Sem falta! Neta, sem falta! Ataque! Legal. Não, vai jogar, vai jogar, vai jogar! Esperou o contato e caiu, vai jogando. Aguarde, checando. É canto lá, canto lá. Ombro nas costas, eu tenho que avaliar se esse contato, ele é suficiente pra derrubar o jogador ou se ele não é suficiente. Essa é a chave pra essa jogada. Se o contato feito pelo jogador do Palmeiras no jogador do Flamengo foi suficiente pra derrubar esse jogador ou não. Salve, nação! Saudações, rubro-negra! Saiu o áudio do VAR do pênalti não marcado no Everton Ribeiro e eu vou soltar aqui pra vocês agora o áudio do VAR e os comentários do chefe de arbitragem, o CNM. Cara, as imagens são da CBF, link na descrição como créditos, canal aqui do YouTube, CBF TV, Confederação Brasileira de Futebol. No final do vídeo, a gente comenta um pouquinho, só que agora eu quero pedir o seu like, a sua inscrição aqui no nosso canal se você é novo aqui, seja bem-vindo, inscreva-se pra ajudar o nosso trabalho, tá bom? Ative o sininho para não perder nada. No final do vídeo eu vou comentar sobre os comentários do CNM, vamos lá. Nós vamos iniciar com o jogo Palmeiras e Flamengo, jogo importante dessa rodada, né? e com uma situação de área penal, onde nós vamos primeiramente analisar, escutando o áudio, tanto do VAR quanto dos árbitros de campo, e aí tanto eu quanto o Péricles vamos analisar a ação e explicar detalhes sobre ela, tá bom? Então vamos lá? Sem falta! Nada, sem falta! Ataque! Legal! Não, vai jogar! Vai jogar! Vai jogar! Aguarde, checando! É canto lá, é canto lá, ó! Não tem que ter esse contato mínimo, contato mínimo e ele se joga! Deixa eu ver se é um contato lateralizado e se tem impacto. Não, retarda, não! Vou ser retarda, movimento! Não, 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 não é impacto suficiente! Olha o que que ele falou, cara, o Abate Abel Não tem impacto nas costas dele Lógico, as costas é dele, não é sua Por isso que não há impacto Tem impacto para derrubar ele Ele segura a passada e se joga Velocidade normal, por favor É meio ombro, meio lateralizado o contato Ele sente o contato, ele cai Ok, tudo checado, pode seguir, Ramon É o que você viu no campo, ok? Ok, obrigado, Tos Aqui a gente já começa a construir Identificar alguns fatores importantes O primeiro, o posicionamento do árbitro A gente vê o árbitro bem posicionado para essa ação Nós vemos que ele toma uma postura De estar próximo da entrada da área E ele verbaliza Ele verbaliza a ação como sendo uma ação De um contato mínimo Ele usa até essa expressão Existe um contato mínimo Em que o jogador atacante valoriza a jogada Tá, é realmente O que a gente precisa estabelecer aqui É o ponto de contato Vou até pedir para o Juliano Por no detalhe do replay, Juliano Para a gente já ir direto Ver o ponto de contato Que é muito importante Esse detalhe É o ponto de contato Entre o defensor e o atacante Se puder voltar um pouquinho, Juliano Antes desse ponto de contato A gente percebe Como eles se aproximam da jogada A partir desse momento Nós reparamos o que aqui Que a bola está em disputa Mas que o jogador atacante Ele tem uma vantagem pela distância E que o defensor está pela parte de trás da jogada Então, o atacante Nós vemos que ele tenta Proteger a bola Colocando o corpo na frente Então, o que acontece nesse momento? Dá para seguir? No momento de contato O defensor faz o contato corpo com corpo Mas é ombro Nas costas do adversário É ombro nas costas Então, o que a gente tem que interpretar A partir desse momento? O que a gente tem que interpretar? Porque quando é ombro com ombro Normalmente o ombro com ombro O jogador pode colocar mais força Porque é um ombro com ombro de disputa Mas quando o ombro é nas costas Todo ombro nas costas é falta? Não Nem todo ombro nas costas é falta Mas Mas A partir do momento que eu coloco Ombro nas costas Eu tenho que avaliar Se esse contato Ele é suficiente Para derrubar o jogador Ou se ele não é suficiente Essa é a chave para essa jogada Se o contato feito pelo jogador do Palmeiras No jogador do Flamengo Foi suficiente Para derrubar esse jogador ou não Para os árbitros Não foi suficiente É muito claro isso Na narrativa do árbitro de campo Que viu a jogada e interpretou Isso tem um peso muito grande Para a decisão final Nós estamos falando de uma jogada Extremamente fina Extremamente fina Eu dou como exemplo Que nós E como curiosidade Nós no departamento de arbitragem Somos em 11 Instrutores técnicos O departamento de arbitragem São 11 instrutores técnicos E ficou absolutamente Absolutamente Dividida essa jogada Absolutamente dividida Então assim Isso demonstra o grau de dificuldade Que ela é O grau de interpretação O grau de interpretação Que ela traz Na nossa visão De uma maneira geral Esse contato Pelas costas Por ter sido nas costas Nós vemos sim Um potencial De infração Para essa jogada Nós vemos um potencial Mas aí entra né Pédex A questão do VAR Isso E eu quero saber de você aí Você está aqui Antes dele falar Cara Eu só quero falar o seguinte É que esta frase Interpretação Só serve Para proteger Quando a arbitragem erra Ah Daí é fácil né cara É sempre a mesma coisa Ah Interpretação Só para proteger Quem apitou errado né E para isso Eu quero que você explique Então Essa questão Por que que o VAR Não entrou Por que que ele Quando ele deve entrar Por que que essa sensação De que eventualmente Uma jogada como essa Como ela está dividida Como ela é interpretativa Por que que o VAR Não entra numa jogada Interpretativa por exemplo né A base da linha de intervenção E da interpretação É exatamente essa O fato de ser uma jogada Dividida É uma Mostra para a gente Que ela é uma jogada Interpretativa É uma jogada Onde eu tenho uma narrativa Muito forte De um árbitro de campo Que viu nos detalhes E ele narra nos detalhes Que há um atraso da passada Que há um contato mínimo E ao sentir o contato Ele se joga O VAR No primeiro momento Analisa a jogada Ele até pergunta né Qual é a sua análise Qual é a sua análise Ele pergunta Para o árbitro de campo Qual foi a sua análise Da jogada Só que nesse caso O Everton Ribeiro Foi jogado longe Cara Foi atropelado Olha a intensidade Do lance né E o cara falar Que ele se jogou Que não houve Contato suficiente Ah pelo amor de Deus Hein cara Depois de fazer A primeira avaliação Ele quer Corroborar com o árbitro O que ele viu Para saber Se aí comparando A narrativa do árbitro Com a imagem Ele tem elementos Suficientes Para sustentar Essa decisão do árbitro Como uma decisão Interpretativa E não Para esse caso Fazer uma intervenção E chamar o árbitro Para interpretar Algo que ele já viu Porque seria como dizer Ah vem ver de novo O que você já viu Se eu tenho esses elementos E aí A gente tem o risco De o árbitro chegar Na área de revisão E manter a decisão dele Porque é exatamente O que ele narrou É o que a gente não quer Na verdade O que o protocolo VAR Estabelece É que precisa-se De um erro Claro Para que haja Uma revisão VAR São erros claros Que são para a revisão VAR E um ponto importante Também Péricles É que não é só Corroborar Com a decisão do campo O árbitro de vídeo Também é um árbitro Que interpreta a jogada E nesse caso E nesse caso O árbitro de vídeo Também entendeu Que esse contato Não era um contato suficiente Para poder Se transformar Numa revisão Perfeito Exatamente isso Ao final da narrativa Do árbitro E da interpretação dele VAR Ele chega à conclusão Que esse é um lance Que tem que se Entender a marcação do campo E ficar com a marcação do campo Como ela foi interpretada No campo de jogo Vamos lá Curto e grosso Foi muito pênalti Cara Todos os comentaristas De arbitragem Pessoas que estudaram Pessoas que estudaram Futebol Falando que isso daí É pênalti Ou seja Essa palavrinha Que eles usam Para se defender Como interpretação Esse pênalti É interpretativo É só para defender O erro deles Cara O cara errou em campo O VAR errou Em não chamar Para ele corrigir o erro Então Esse cara Pelo certo Tinha que ser afastado Só que eles não vão fazer isso Porque Ah É um lance interpretativo Não é um erro Clássico Então Tá aí galera Mais um erro de arbitragem Prejudicando o Flamengo Toda rodada Um time ou outro É prejudicado O time do Goiás Foi prejudicado Deram um pênalti Escandaloso Para o Santos Não foi pênalti E o time do Goiás Foi prejudicado Teve um lance Também polêmico No jogo Entre Botafogo E Grêmio Onde o Grêmio Reclama de um pênalti E não foi dado E assim cara Todo jogo vai ter Erros de arbitragem Porque a nossa arbitragem É falida É ruim É mal gerida Então Tá aí Vai ficar por isso mesmo O cara Na próxima rodada Vai continuar apitando Ó Nada vai acontecer com ele E quem é prejudicado Os clubes Quem paga os salários Da CBF Da arbitragem São os clubes E quem são punidos Os clubes Porque não existe Profissionalismo Na arbitragem No Brasil Pra encerrar Foi pênalti Flamengo prejudicado E eles passaram um pano Aqui pro erro De arbitragem Valeu Tamo juntos Deixa o like Se inscreva aqui No nosso canal E ative o sininho Saudações Rubro Negras Fui